Queremos estar junto das pessoas, perceber aquilo que está mal, aquilo que corre bem, aquilo que corre mal e podermos não só aprender, mas discutir aquelas que são as nossas soluções. E estar aqui no Valde Sousa tem outra importância simbólica para nós. Esta é uma das regiões mais carenciadas do país, onde é preciso investimento público. E eu tenho orgulho de, enquanto Ministro das Infraestruturas, ter lançado obras importantes de acessibilidade para esta região que vão ajudar também o investimento e a atividade empresarial do Valde Sousa. O nosso compromisso é com os portugueses, é com a nossa visão do país. Esse é o compromisso que nós temos. O Partido Socialista não ganhou as eleições, perdeu as eleições e está concentrado em fazer o seu trabalho na oposição, no Parlamento, em preparar a alternativa ao país. É isso que nós faremos. É esse o nosso compromisso.